Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Bota fogo, bota fogo, campeão Bota fogo, bota fogo, campeão Bota fogo, bota fogo, por isso é que tu és E as de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Outros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Bota fogo, bota fogo, campeão Desde 1910 Você herói em cada jogo Bota fogo, por isso é que tu és E as de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Outros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz